Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode acontecer. Não pode acontecer. A terceira, a terceira, é a concentração com a comunidade com os irmãos e os irmãos e os irmãos e os irmãos e a gente não vive. A terceira, a terceira, a terceira, é a concentração que não se não seja delícia. Mas ... ... é uma característica importante. É uma característica importante. É uma característica importante. É uma característica importante. A terceira, em Barcelona, o Parlamento é a presidência de rúger Toren. É a presidência de rúger Toren. É a presidência de rúger Toren. Ele é a terceira. É o ministro exteriores, O Conselheiro do Exterior do Governo de Cataluña, a Generalitat, é um sôr de 15 minutos. O sôr é uma Assembleia Nacional de Cataluña, que é um instigual, um ex-central, um ex-central, um dirigente sempre para assembleia, que é um momento forte e forte dentro de Cataluña. A O Conselho da Antique é um ex-central que o país se tornou em One-Eve, um ex-central, que é um ex-central e um ex-central. Até mesmo quando a gente queria, até mesmo, que seja o povo Catalano, o povo 재ú, esse nome de solidaridad, esse nome é solidaridad na história, e que quer conseguir um ex-central. o que é importante para a gente, a maior parte do Brasil, a maior parte do Brasil, e o que é o Brasil, é um grande trabalho, é um grande trabalho, e é um grande trabalho, e é um grande trabalho, o presidente, o senhor presidente, desde a casa de São João, muito obrigado, por causa do número do Brasil, do número dos companheiros, do Brasil, é um grande trabalho, do que há mais um grande trabalho. É isso aí, enquanto soube, husberto-me, a primeira parte do Brasil, de cada trabalho. Como você faz o Brasil, o Brasil, o que o Brasil diz, o nosso olhar, o Brasil, não sei se você não tem um abraço? a questão daquinha a questão daquinha que vai acontecer no dia 25 no dia, tem a importância daquinha 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 tem uma importância daquinha 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 daquinha, não é necessário para ter umaquinha daquinha dos territórios dos territórios dos territórios tem um recurso daquinha daquinha das territórios daquinha não é muito necessário principalmente naquinha daquinha 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 E aí o mundo todo, especialmente na Cataluña e em alguns lugares do Estado Espanhol, que já voltou para outra vez com a questão do vírus, o vírus, que é a situação do vírus, nós, como os vírus, nós, o vírus, o vírus do vírus do vírus do vírus, o vírus do vírus do vírus do vírus do vírus do vírus do vírus, o vírus do vírus, o vírus do vírus do vírus, o vírus, o vírus do vírus do vírus, o vírus do vírus, o 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 vírus, Mas o que vocês querem dizer que os senhores e os senhores, que são os senhores e os senhores, que são os senhores que o povo africano, que são os senhores, mas a sua experiência é uma experiência de história e com um interesse. Porque eu posso dizer que é uma experiência de história e com um interesse, mas que nós temos algumas coisas que são as coisas que são a verdadeiras, que são os senhores que não conseguimos fazer a questão do nosso governo. E a equipe de direção para os direitos da BASIMA. A equipe de direitos do que nós fizemos na BASIMA. O que é um instinto que o nosso direito de direitos de direitos do mundo. Nós esperamos que ele fosse um grupo de direitos do mundo. O que foi um grupo de direitos do mundo. Nós trabalhamos com a gente em direitos do mundo. Mas, pelo menos, até o momento, nós precisamos desigirmos sobre essa questão, que é uma questão muito grande. E eu acredito que muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas que estão fazendo isso, é uma questão muito grande. Por isso, eu digo, nós não podemos fazer uma coisa muito grande. Aquele período que você faz de trabalho de naiva, que é uma opção do Arredo. A parte da fã e a vida do Arredo. A parte da Fã é muito maioria dos nacionais. Mas tem uma opção maior do Arredo. A parte da Fã é insulina e a parte da Fã é um trabalho de ajuda. A parte do que fala é que ela se beneficia. O que a pessoa vai fazer? A pessoa vai fazer isso. A pessoa vai se sentir, a gente vai se sentir essas aguardas que foram ensinadas com as caras. A gente tem um que não vai fazer isso. A gente vai fazer isso em dia 25. Ele tem que ser o objetivo é Foi um desafio para construir uma história quando pesquisita sobre o rio. O rio da março e a palestra do rio na março e o rio. O que não foi rio até hoje. A gente só disse até hoje. Mas isso é mais rio. Essa própria mudança. É que eu queria que vocês deixemão essa história e pensem sobre isso. Isso é que vocês podem se sentir sobre a cerca que eu faço com esse rio. E assim como os desafios, e os desafios, por isso que nós estamos nos movimentos ao redor, por isso é doutorado que nós vamos nos transformar à fazer uma oportunidade de uma única que vai aguentar e fazer a fazer uma questão de comunicação, que são evidentes que são as redes sociais e do governo, têm um grande lugar para o nosso país, para o nosso país, para o nosso país, para o nosso país, Eles conseguem nos ajudar e poder nos ajudar a se apoiar a uma sociedade brasileira em Madri, para que seja o que eles possam fazer a sua vida, que possam fazer a terra e a terra de uma terra, que possam fazer a terra, que possam fazer a terra, seja que eles possam fazer a terra, ou que possam fazer a terra. Então, o trabalho vai ser em estação. É um trabalho que vai ser feito em uma forma de gestão. Mas não é em um problema. Não é o problema de gestão. É porque nós vamos fazer uma equipe de gestão. A gente não vai dar uma forma mais simples. A gente vai dar uma forma de cuidar e fazer uma forma de cuidar do seu corpo. A gente vai dar um plano de cuidar para a gente. A gente vai ter que ver o tratamento de cuidar daquina. E este lugar será uma coisa para o que é o que é o que é? Vou ser um processo de mudança Vou ser um lugar que será um lugar Mas vou ter loja O que é o que é? Eu vou ter uma mudança A minha vida É um lugar real É um lugar para essa vida O que você está fazendo O que o país O que você está fazendo O que você está fazendo E de esta hora, a gente vai falar de todas as pessoas que estão vivendo em casa, que ainda estão vivendo. Eles precisam de todas as pessoas que estão vivendo em casa, e, além de ter ação, a paz para todos os rios. Porque o rio está em casa do rio, como eu disse, está em casa. o brilhante do município. A mensagem daquele que o brilhante existe para que nós estamos fazendo a minha cidade não é que nós estamos fazendo a nossa criação. A minha cidade é só um o dia daia a próxima a minha cidade Mas essa é uma caminhada que vai ser uma caminhada para criar uma nova caminhada por causa da estesmarrar na região. Não vai ficar apenas para atirar o salário do mundo. Mas o objetivo é atirar todas as caminhadas do mundo. Mas a caminhada do rio, vai ficar com toda a caminhada, com a equipe de estacionamento. a da educação Gazei, Gazei Por isso, nós gostamos de dizer Como disse que tem, para ela, eu quero saber ao que uma coisa que é a colher a colar que essa é a caminho de 25min e eu espero que, eu gostaria do meu irmão que sim um lugar que estava a acontecer agora ele poderia dizer um exemplo masframe em AGRE, assem no rio, não tipo de modificação Essa situação é essa situação de nos ajudar a nos ajudar a dar a limousa para uma forma de dar a limousa para nos atrizar. Temos uma ótima coisa que o sol está gravando para os ativar a limousa para quemam e Talking Ninja e Economia em cinema. Eu também quero dizer que qualquer pessoa tenha um ministro de Brasileira em Brasileiro, que seja para as pessoas que eles ainda sejam jogando em Brasileiro e Brasileiro, para dar o seu filho de sempre pra ajudar a passar um ministro. A gente não quer dizer que é um ministro pra mim. Essa é a busca, essa é a busca, essa é a busca da minha família que ficam com seus filhos. Eles ficam com seus filhos. A gente quer dizer, que pessoas ficam com o mundo que ficam com as pessoas que ficam com as pessoas. Eles falam o que eles são armados para que eles possam deslizar o ataque, mas o que eles possam ser um golpe para a gente, o que eles possam ser um golpe para a gente. Nós achamos um golpe de um golpe de catoria que fica com uma violência de um golpe de carros em cair. Eles possam ter um golpe de carros, e que ela possam ser o golpe de arma, O que é o que é o que é? E a camada de volta para o movimento. Para o movimento. Para o movimento. Mas vamos dizer que o movimento é ruim. Eu acho muito grande a mãe do Esteban não quer ver o meu filho. Eu sabia que ele tinha um filho de um filho de uma casa. E não é para o seguinte. E disse a mulher de ir ao seu filho, ela pode levar o seu filho de um filho de um filho de um filho. E o policia tem um filho de um filho de um filho de uma casa. E o que é assim? A gente tem um filho de um filho de uma casa. E o que é um filho de um filho? E o que é um filho de um filho? E se venha. Valeu, para a minha mulher. para saber os que eu tenho dito! Eu não tenho dito o que eu quero dizer! Paulo disse que agora eu disse que tinha aqui e paneu pra ter alguém que você quer dizer com toda a região do mundo! O que você disse que não gostaria de dizer que uma địa coletiva com toda a região! Certo! Eu vou chegar aqui no bloco na minha região e pelo mundo da área. Então pessoas estão dando uma coisa assim que eram criaturas assim! Cavem que ele deles não queriam que você fosse procurar a região do mundo! Se vê aqui você quer fazer um sistema de prédio e aproveitar você. Vamos aqui nós vamos fazer, nós vamos fazer esse tipo de prédio para as pessoas. Para fazer um sistema do nosso trabalho, tem uma marca de prédio. Vocês vão fazer uma máquina de prédio, vocês vão fazer um produto. Vocês vão fazendo o dinheiro todo bem, assim eles vão fazer tudo. Não, vocês vão fazer o dinheiro e o dinheiro que elas vão fazer. Sino o nosso livro é que o pessoal já percebeu. o que está conectando com a pessoa. Essa é a minha amizade para todos. E me lembro, que eu estou falando sobre vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu tenho que adivar vocês. Eu não vejo essa amizadeira, essa é uma pessoa que vem aqui, eu vou fazer uma tarefa de manhã, e eu vou fazer uma coisa que eu me vejo. E esse é um momento em que eu vejo uma coisa diferente. E eles dizem que eu quero dizer, a situação de ver em Barçolona, não tem muita coisa. Eu acho que eu não me lembro. Eu vou dizer que eu vou deixar o ódio, mas eu vou colocar aqui. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos fazer uma forma de atingirmos para engenharmos nos seus lentes. E de 1 em que vamos nos ajudar a engenharmos. Eu acho que é isso que estão fazendo. Eu vou mostrar um dos lentes que estão fazendo. Eu vou pedir a todos os que estão fazendo. Eu vou fazer um filho para você. Eu estou fazendo um filho de vida. Eu vou fazer um filho para você. Mas isso? E aí, nós vamos explorar. Vamos fazer isso. Então, eu vou pedir para vocês. E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Tchau. O que é isso? O que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é? nas, ela já chamou a carrosseiro de ây da água. Eu digo, quando oDS ou oinations, eu não consigo perder o que eu tenho. Mas é o que a gente faz isso? Quando o governo dos britânicos, eles foram après-da-da-da-da-da. Então eles foram atrás de país. E eles são atuação. A gente, eles foram atrás de nao, eles foram atrás de nao. Então segundo a gente, eles foram atrás de nao. Nós estamos nao. Nós estamos com aonde nem que as uma reforma. Nós estamos com vocês nao. Nós estamos com maquéis. Nós estamos com a장ça de nao. o 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 que é o que é o que é? e também que o que o povo recebeu em concordância é um problema, porque o povo está novas. Eu queria que ele tenha um problema e que ele tenha um problema. Eles gostaram de entender que o povo está no mundo. O povo está no próprio território, Bartolók e estatutou, a capa de 220. Ele tem todos os dias que estão ao vivo. ao mesmo tempo. 1 3. 1 3. 2 3. 1. 3. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 1. Então, vamos lá, vamos lá. O que você conhece? 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 O que você conhece?